O fotógrafo de rua, Simpson Kalisha, nascido em 1926, morreu recentemente em 2023. E, obviamente, também por esse aspecto, o site Monovisions traz uma pequena retrospectiva da obra dele, coisa bastante diminuta, na verdade, mas que apresenta elementos muito interessantes para a consideração da gente. Então, em primeiro lugar, essa foto que eu acho lindíssima e me interessa muitíssimo pelo fato de chamar atenção para aquilo que eu sempre aponto como um enxame de signos que toma conta do ambiente urbano. Ou seja, uma série de eslogans publicitários, palavras de ordem, outdoors, neons, tudo isso vai ocupando o espaço urbano e competindo pela atenção dos nossos olhos, como muito bem lembrou, por sinal, já lá no comecinho do século XX, Walter Benjamin. Há uma série de outras imagens muito interessantes, sempre lembrando que ele é um fotógrafo de rua, sempre interessado na cena dos locais pelos quais ele se desloca. São muito bonitas as fotos, espero que vocês concordem comigo. Essa foto, no entanto, em particular, me chamou muitíssimo a atenção pela qualidade da sua composição. Em primeiro lugar, tem a vitrine que participa da cena, e participa na qualidade de vitrine, mas também de espelho, uma coisa muito interessante, que gera uma ideia de multiplicidade na foto, mas os elementos geométricos dados pelos todos, realmente são fantásticos, além de haver um jogo aqui de sombra e luz, que só os mestres realmente dão conta de fazer. Uma vez mais, a questão da multiplicação de signos, e hoje em dia já é uma coisa quase que do passado, a banca de jornal, aqui em São Paulo, por exemplo, existe em lugares muito particulares, como a Avenida Paulista, mas aquilo que era banca de bairro já deixou de existir faz um bom tempo. E, bom, me agrada muito a fotografia dele, é apenas aqui um lembrete, e dessas com as quais nos brindam a Monovisions, o site Monovisions, eu realmente fico com esta aqui, que me parece da maior qualidade. Bom, era isso, como disse, é um pequeno lembrete, um apontamento de fotografia, e espero vocês para a gente tratar desse tema e uma nova oportunidade aqui no canal. Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau.